Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa agenda semanal, onde eu atualizo vocês o que rolou na semana que você passou e mostro o que vai rolar na próxima semana, além de apresentar a nossa agenda que eu preparo aí pra vocês sempre também, né? Então, galera, vamos começar aqui falando sobre o nosso quadro Vida de Youtuber. Como vocês sabem, como vocês viram, o quadro não rolou, né, galera? Eu acabei não fazendo o vídeo, eu cheguei a gravar, eu cheguei a mexer em algumas coisas, mas eu não fiquei contente com o conteúdo que eu tava criando e acabei não postando pra vocês. E já com isso, mente, galera, e isso também foi uma coisa que me bateu muito, vocês sabem no propósito que é o Vida de Youtuber, que é o quadro Vida de Youtuber, se você não sabe, eu falei no primeiro vídeo de agenda, vou deixar o link aqui em cima, tá? Já com esse propósito, o que que vocês gostariam de saber do primeiro episódio de Vida de Youtuber? Você quer ver como que é o meu cotidiano? Ou você quer alguma dica de canal? Ou você quer saber como que eu comecei? O que que você quer saber? Deixa aqui nos comentários, e aquele comentário que ganhar mais likes é o que eu vou tentar agregar nesse primeiro episódio, que se tudo der certo, vai acontecer nessa semana, tudo bem? E galera, agora, falando um pouquinho de Capitalist Lab, Capitalist Lab, a nossa série já tinha sido encerrada, né? Nós não estamos com uma série atual, uma gameplay atual de Capitalist Lab, contudo, como vocês sabem, eu quero reforçar aqui, Eu estou com links promocionais que os desenvolvedores me enviaram pra vocês, lembrando galera, eu não ganho nada com isso, tá? É simplesmente ter o prazer de vocês também apreciar um jogo tão bacana, que eu gosto tanto, junto comigo, tá? Eu estou com os links promocionais onde você consegue comprar o jogo pagando em reais, né? Isso faz uma enorme diferença, porque o Capitalist Lab você só consegue comprar em dólar, e dólar tem toda a taxa de conversão em cima, IOF e tudo mais, Além de que o dólar está muito caro, então, o jogo sai muito caro, se você for comprar o normal, ele sai quase 300 reais, alguma coisa assim, E se você comprar, utilizando os links, todas as DLCs, mais o jogo, mais tudo, sai por 200 e alguma coisa, 212 e alguma coisa assim, né? Então, se você também não está ligado nesses links, em todos os meus episódios de tutoriais de Capitalist Lab, Eu estou deixando todos os links, assim como lá no vídeo de Vale a Pena e tudo mais, né galera? Eu acho que o vídeo, inclusive, eu não ia comentar sobre isso, mas eu acho que o vídeo de Vale a Pena está bem legal, Se vocês não viram, dê uma olhada lá, eu acho que eu consegui desenvolver bem, E se tudo der certo, eu também vou soltar um vídeo de Vale a Pena hoje, se você está assistindo esse vídeo de agenda, no dia que ele saiu. Não posso garantir hoje, galera, hoje a coisa está bem corrida, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que isso vai acontecer, tá galera? E falando da nossa semana que se passou, Total War Troy, né? Saga Troy, que saiu aqui no canal, foi uma loucura, Porque a Epic soltou o jogo de graça nas primeiras 24 horas, quem baixasse ia ter o jogo para sempre, E galera, muita gente fala, poxa, a Epic é louca, como assim? Eles estão perdendo muito dinheiro, Esse acordo deve ter sido bilionário com o pessoal do Total War. Galera, vocês não sabem a sacada do cara, na verdade foi muito boa, Porque Total War tem a fama de sempre soltar DLCs para tudo, né? Sai facção nova DLC, sai animais mitológicos DLC, sai sangue DLC, tipo, tem DLC para tudo no jogo. Então o fato é que a Epic, ela fidelizou um monte de gente para baixar o jogo dela, E agora ela vai ganhar nas vendas de DLCs, porque ou você compra a DLC dela, Ou você vai ter que repagar o jogo, recomprar o jogo em outro lugar. Então essa é a sacada da Epic, muita gente não viu isso, Tinha muita discussão lá no meu Discord, inclusive galera, Se você não faz parte do meu Discord, o link está aqui em cima, tá? Na verdade está onde? Aqui, aqui ó, aqui ó, está bem aqui. Então por favor, entra, vem aqui para o Discord, acontecem discussões maravilhosas lá, E se você quer aprender um pouquinho dos jogos que aparecem aqui no canal, Também lá, além de eu, para te ajudar, teremos toda uma comunidade, Todo mundo que está lá pode te ajudar nas suas dúvidas, tá galera? E galera, agora, uma novidade, uma super novidade que chegou para mim, Que eu estou maravilhado, tá? Finalmente eu estou com acesso a Iron Law, galera. Iron Law é um jogo magnífico, baseado em Nomboria, Só que ele traz aspectos lá de, 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 de Dwarf Fortress, Ele traz aspectos de, 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 de Mountain Blade, Caramba, fugiu completamente o nome, de Mountain Blade, Ele, ele traz aspectos de um monte de jogos legais, E junta tudo em uma coisa só, num, num jogo que eu, cara, Eu quero muito jogar, e eu espero muito fazer uma série longa aí para vocês, Essa semana já tem episódio de Iron Law, Eu vou mostrar para vocês nossa agenda daqui a pouco, Vocês vão ver que vai estar lá, E eu realmente espero que vocês gostem tanto do jogo, Quanto eu estou gostando, tá galera? Então, além disso galera, uma coisa que eu gostaria de pontuar para vocês, Isso não vai acontecer ainda nessa semana, Mas talvez na outra semana, eu já adiantando as coisas, né? Eu quero voltar com conteúdo paradox, tá? Eu quero voltar com Europa Universitários 4, Hearts of Iron, Victoria, Olha, esses jogos eu quero trazer de novo, Eu dei uma afastada, e é normal, geralmente eu faço isso, O único lugar que eu estou postando conteúdo paradox, É lá na plataforma roxa, que não deve ser nomeada aqui, Eu não tenho um link aqui em cima, mas eu tenho um link na descrição, Se você não me segue, me segue lá, Que eu faço lives a partir das 19 horas, nas sextas e sábados, E estou com planos em fazer lives nos domingos também, na parte da tarde, Não posso garantir isso, mas é um plano que eu tenho, Para trazer para vocês, tá galera? Então, essa volta de conteúdo paradox vai acontecer, Inclusive eu estou querendo trazer Imperator, Eu quero dar uma olhada, vai sair conteúdo novo de Imperator, Já já, eu quero dar uma olhada, ver como que o jogo está, Como que está o polimento do jogo, Se a galera conseguiu recuperar alguma coisa, Ou não, lá com o jogo, né galera? E falando ainda sobre o conteúdo paradox, Agora vem a novidade, Essa é para abalar todo mundo, O pessoal lá do grupo VIP de padrinhos do WhatsApp já está sabendo, Porque eu contei só lá por enquanto, Mas finalmente eu estou com acesso a Crusader Kings 3, galera, E esse jogo com certeza eu vou trazer aqui para o canal, Porque o jogo está muito legal, Eu tenho um hype muito grande com o Crusader Kings também, Que é um dos enormes jogos da Paradox, E galera, não somente eu, Tem outros youtubers também que eu já sei que estão com acesso, Provavelmente vai enrolar a série co-op, Então assim, vai ser muito da hora, Conseguir apreciar esse jogo, Trazer em primeira mão para vocês, Jogar junto com a galera do Goiabano, Se você não sabe o que é o Goiabano, Você está perdendo, tá? Você está perdendo completamente, Você tem que acompanhar mais as lives aqui do canal, Então galera, Essa é a enorme novidade, né? O Crusader Kings 3, E agora galera, Eu quero mostrar a agenda de vídeo para vocês, E tem alguns detalhes lá que eu quero comentar, Mas eu quero comentar mostrando a agenda para vocês, tá? Então galera, Olha só, Essa aqui foi a agenda dessa semana que se passou, Como se fosse nessa semana, Mas não é, É a agenda aqui da semana que se passou, Então, Na quarta-feira aqui, Infelizmente, Eu não consegui gravar vídeos, Eu tive alguns problemas pessoais, Não consegui gravar nesse dia, Tá galera? As coisas se normalizaram a partir de quinta-feira, Então, Aqui ficou faltando algum vídeo, Que eu disse que ia postar aqui, Acabei não postando, Mas, Saiu o Frostpunk, E eu acabei, Saiu a atualização de Frostpunk, Melhor dizendo, Então, Eu acabei trazendo para vocês também, Alguma coisa de Frostpunk, Infelizmente, O vídeo não foi, Bem recebido por vocês, Então, Eu acho que eu não vou continuar a série, Se você gosta de Frostpunk, Deixa aqui nos comentários, Dizendo para mim, Que você gosta, E que você gostaria, Que a série fosse trazida aqui para o canal, Então, Acabei não trazendo, Restaurante Tycoon, É um jogo bem bacana, É um jogo que tem muito potencial, Eu quero muito esperar, Eu quero muito acompanhar, Esse jogo aqui de perto, Eu acho que vai fazer bastante sucesso, Total War Troy, Que acabou saindo aqui na quinta-feira, Naquela loucura da época também, Eu tive que postar algum conteúdo aqui, Primeiro episódio, Foi uma loucura de views aqui, Eu acho que eu nunca vi um episódio, Estourar tanto de views aqui, De verdade, Quando estourou Total War Troy, Tá, Eu gravei o segundo episódio, Da sexta-feira, Aqui, As views já foram lá embaixo, Até porque o pessoal viu, Que eu não sei jogar Total War mais, Mas eu estou tentando, Especializar de novo, E a partir do terceiro episódio, Eu juro para vocês, Que as coisas melhoram bastante, E basicamente é isso, Tá galera, Do que rolou, Rolou as séries aqui, De Capital Slab Tutorial, Como eu tinha dito, Rolou a série, Vale a pena, Infelizmente não rolou, O vídeo de Youtube, Como eu já contei para vocês, No início do vídeo aqui, E basicamente, Saiu, Cara, Esse Knock, 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 Knock off the coffin, Meu Deus, Isso aqui é muito difícil de falar, Knock, Knock off the coffin, Esse jogo aqui é muito legal, Eu recebi ele, De uma maneira, Totalmente inesperada, Eu não conheci o jogo, Mas eu achei um jogo, Bem decente, É um Slay the Spire, Melhorado na minha visão, Na minha opinião, Então, Esse jogo aqui, Também me surpreendeu, Eu acho que é legal, Fazer um balanço geral, Aqui dos jogos, Nessa semana, Que vai rolar, Se vocês repararem, Agora, Eu estou com, O prospecto, Aqui, Três vídeos diários, Vou conseguir, Não sei, Galera, Não sei mesmo, Porque a coisa, Está muito corrida, Essa coisa de pandemia, Enfim, Cuidar do ar, Cuidar da casa, Conseguir fazer, Tudo que eu preciso fazer, É bem complicado, Mas eu vou tentar manter, Mais ou menos, Um ritmo parecido, Disso aqui, E a grande novidade, A grande coisa, Aqui na verdade, É, Primeiro, Eu vou tentar soltar, O vídeo de vale a pena, Hoje, Eu não vou prometer, Porque hoje, O dia está bem corrido, Para mim, E se rolar, Bacana, Se não rolar, Vai ficar para a próxima semana, Mesmo, Comentando de novo, Sobre o vida de youtuber, Que não rolou, Nessa semana que se passou, Essa próxima semana, Que vem, Eu quero fazer o vida de youtuber, De alguma forma, Uma das coisas, Que está me segurando, Muito também, Galera, É que como vocês podem ver, A minha webcam não é tão boa, Então para fazer gravações aqui, Com telas cheias, Pegando cenário, Alguma coisa assim, Ela é bem ruim, Estou longe de poder investir, Em equipamento, Como muitos sabem aqui, Estou desempregado atualmente, Então, A coisa está feia, Mas, Enfim, Essas são outras coisas, E, Eu quero fazer o vida de youtuber, E eu quero, De novo, Reforçando o pedido, Galera, Eu quero saber de você, O que você gostaria de ver, Nesse primeiro episódio, Deixa aqui nos comentários, Conta para mim, Vai ser um prazer, Saber, Tá, Galera, Então deixa aqui nos comentários, Diz para mim, O que você gostaria de saber, No primeiro episódio, O meu início, Por que eu iniciei, Por que eu abri um canal, Você quer saber, O que eu usei de início, Você quer saber, O que eu uso agora, Você quer saber, Como é meu cotidiano, Qual é a minha rotina, Deixa aqui nos comentários, Eu posso contar para você, Trazer isso, No primeiro episódio, De vida de youtuber, Sober, Tá, Galera, Então, Só para recapitular, Repassar aqui a agenda, No meio dia, Em todos os dias, Nós já temos vídeos, Para essa semana, E basicamente, Eu vou inverter aqui, Eu vou intercalar, Total War Troy, Saga Troy, Que eu gravei, Alguns episódios, Lá ao vivo, Então, A galera que estava no tweet, Eu falei o nome da plataforma, Não deveria, A galera que estava lá, Ao vivo comigo, Já viu os episódios, A galera que não viu, Estou trazendo aqui para o canal, Para disponibilizar para vocês, Infelizmente, Eu tive muito problema, De FPS aqui, Galera, Até peço desculpas por isso, Mas, Está minimamente decente, A qualidade aqui, Tá, Galera, E além disso, Eu vou trazer, Going Medieval, Que esse jogo aqui, Galera, Esse jogo, É outra maravilha, Que eu encontrei, E que eu acho, Que vocês vão gostar demais, Ele é uma espécie, De real world medieval, Só que, Um estilo gráfico, Totalmente diferente, É muito legal, O jogo tem muito potencial, Ele está em beta fechado, Poucas pessoas, Estão com acesso a esse jogo, Eu consegui, Assim, Por acaso, Muito em cima da hora, Porque o beta fechado, Ele vai fechar, E vai fechar, Eu acho que amanhã, Então, Pouca gente conseguiu, Acesso a esse jogo, Um jogo maravilhoso, Eu espero que vocês gostem, De verdade, E é outro jogo, Que eu vou assistir, Muito de pertinho, Vou acompanhar muito de pertinho, Que assim que sair, Mais conteúdo dele, Eu quero trazer de novo, Para o canal, Tá galera, Nas 15 horas, Eu vou colocar, O horário de jogos variados, Como vocês podem ver, Tem vários jogos variados, Tem alguns aqui, Que eu tenho, Grande expectativa, Por exemplo, Tactical Troops, Eu tenho, Alguma expectativa, Não é tão grande assim, Não sei como, Vai ser a recepção de vocês, Mas é um jogo, Da Slytherin, Então, É um jogo, Que eu tenho um carinho, Para gravar, E Rogue Legacy, Quando eu vi também, Eu achei muito legal, Acho que a proposta, De Rogue Legacy 2, É bem interessante, Então, Esse jogo aqui, Também eu estou, Num hypezinho, E o principal galera, No horário das 18 horas, Aqui, Eu vou continuar, Com a série de Captain Slab, Tutorial, Ela não foi, Nem um pouco, Bem recebida, Mas como eu prometi, Para os desenvolvedores, Que eu ia fazer, Pelo menos 5 episódios, Eu vou fazer, Esses 5 episódios, E provavelmente, Eu vou encerrar, A série de Captain Slab, Tutorial, E se a galera, Quiser saber mais, Eu vou falar, Para vir para o Discord, E lá, A gente discute, Sobre estratégias, Como que se faz, Como que não faz, Acho que eu vou fazer isso, Tá galera, Vou encerrar aqui, No quinto episódio mesmo, Justamente, Para conseguir voltar, Com o conteúdo paradoxo, Nesse horário aqui, Tá galera, E além disso, Eu vou começar, A soltar episódios, De Iron Law, Infelizmente, Na terça-feira, Que não é um bom dia, Para se soltar, Inícios de séries, Mas eu vou soltar, Iron Law, Na terça-feira, E esse jogo aqui, Eu tenho, Enorme expectativa, Enorme apreço, Por ele, Eu realmente, Espero que vocês gostem, Eu pretendo fazer, Sei lá, Uns 80 episódios, Desse jogo aqui, Que também, Tá em early access ainda, Tá galera, Também não é um jogo, Completo, E outra coisa, Que eu quero comentar, Alguém tinha me pedido, Sobre o Hearts of Iron, Tutorial, Eu vou tentar soltar, Um episódio de tutorial, De Hearts of Iron, Como já comentei para vocês, É bem complicado, De se fazer, Hearts of Iron, Tutorial, Mas eu vou tentar, Soltar um episódio, De Hearts of Iron, Tutorial, Todos os sábados, Vou conseguir, Talvez não, Até porque sábado, É bem complicado, O dia para mim, Mas eu vou tentar, Soltar, O Hearts of Iron, Tutorial, Sempre, No sábado, Tá galera, Então sábado, É dia de tutorial, De Hearts of Iron, E os demais dias, Aqui no horário das 18 horas, Eu espero liberar slots, Com o Capital Slab, Saindo, Para colocar conteúdo, Paradoxo, Para vocês, Tá, Galera, Galera, É isso, Eu espero que vocês tenham gostado, De mais um episódio, Da nossa agenda semanal, Aqui, Com muito carinho, Que eu faço ela, Para vocês, Se vocês gostaram, Deixa aquele like, Se você é novo no canal, Seja muito bem-vindo, Considere se inscrever, E galera, Espalhe a palavra, Mostre esse vídeo, Mostre o meu canal, Aqui para os seus amigos, Porque isso ajuda, Muito mesmo, Tudo bem? Aquele abração do A, Que até o próximo episódio, Te vejo essa semana, Tchau, Tchau, Tchau,